E aí agora a gente vai fazer uma brincadeira. Sim. A brincadeira é a seguinte. Essa música é da samba. Nessa caixa tem algumas músicas... Que vão dar samba. Que vão dar samba, obviamente, porque tudo dá samba. E aí, vamos lá. Vamos embalar. E a gente vai improvisar aqui. Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, vai, escolhe aí. Envelope de número 1 ou número 2 ou número 3? 1. 1. Vê você escolheu envelope de número 1. E a música que vai ter que dar samba é... Pra Rua Me Levar, Dona Carolina. Pra Rua Me Levar, Dona Carolina. Eu sei qual é. Vai. Deixa a Rua Me Levar. Pô, que sur. Ah, tem que dar samba, hein? Vou deixar a rua me levar. Ver a cidade se acender... Ré maior, Ré maior. Pode botar Ré maior. A lua vai banhar esse lugar. Eu vou lembrar você. Tô lá. Tô lá. Vê. Valeu. Foi? Valeu. É pra lembrar. Valeu. Salve. Vamos lá, Rafael Zilut. Eu tenho vontade de falar Rafael Zilut. Rafael do tamborim. Que isso, essa música é um clássico. Clássico. Que isso? Evidência. Evidência. Citãozinho choró. Tem Ré mesmo. Vai. Tô lá. 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 Mas acabou aí. Tá tudo bem. Ainda tinha mais um negocinho. Tinha mais um. Tinha mais um. Tinha mais um pro. Tinha, mas tá tudo bem. Sou fãs asso, inclusive. Agora só resultou essa. Cruru. Anuncia. Pra quem não sabe, eu chamo o Rodrigo de Cururuta. E ele me chama de Cururuta. Sapo Cururuta. Sapo Cururuta. Não me deixe sozinho. Nego do Morel. Que isso, meu compadre. Clássico. Vai. Lá menor. Vamos lá levar a minha patricinha. Boa, Mônica. Já marquei aqui. Vambora, compadre. Amor, ficar sozinho dá calor. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você me der mole, eu vou. Se você me der mole, eu vou. Eu vou. Amor, ficar sozinho dá calor. Ai, moleque. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você me der mole, eu vou. Se você me der mole, eu vou. Eu vou. Não me deixe sozinho nunca nessa vida. É isso aí. Hã?